Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Sejam muito bem-vindos ao Pampa Debates, que hoje recebe com muito prazer o desembargador Francisco José Meixe, integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a deputada estadual Zilá Breitenbach, líder do PSDB, Partido Social Democracia Brasileira, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o vereador Moisés Barbosa, integrante do PSDB na Câmara Municipal de Porto Alegre, e o presidente do Grupo de Líderes Empresariais, LIDE, o senhor Eduardo Fernandes. Para começar, sugiro um passeio até o Rio de Janeiro. Trago do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro localizamos uma notícia que vai agradar a alguns e desagradar a outros. Hoje, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro não teve sessão plenária. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro tem sete integrantes, o quórum mínimo para a abertura da sessão plenária, que julga os processos. Esse quórum é de quatro conselheiros. E a sessão não se realizou pela falta de quórum, porque cinco deles estão presos. O Tribunal lançou uma nota informando que não vai realizar, que não realizaria, como não realizou a sessão. E a Procuradoria do Tribunal disse que vai estudar um mecanismo, porque eles estão em Bangu, o presidente de Bangu, sem a perspectiva de uma liberação imediata. E a Procuradoria vai estudar um mecanismo para ver o que faz o Tribunal. Eu acho que o mecanismo é muito simples. Eu sugiro uma vassoura, eu sugiro uma vassourada. Ou existe algum outro mecanismo a ser utilizado para corrigir aquele horror que aconteceu no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro? Alguma outra sugestão, vereador Moisés Barofosa? Olha, Burdi, temos duas coisas a dizer sobre isso. O lado bom e o lado ruim. O lado bom é que a justiça está funcionando. E por outro lado, infelizmente, a justiça não está, porque, pelo amor de Deus... E olha, no Rio de Janeiro a situação está tão... Não, melhor tinha, melhor tinha, vereador. O senhor disse que por outro lado a justiça não está funcionando. Não, está funcionando. Mas por outro lado, não. Não, ao mesmo lado. Não, o que eu digo é o seguinte, o Rio de Janeiro, desculpe, o Rio de Janeiro está envolvido em escândalos, né? E às vezes há, a gente fez esse comentário aqui, às vezes há uma, vamos dizer assim, um lavar jato, há uma demora em condenações. Eu estou elogiando que está funcionando. Senão, antigamente não se teria essa notícia tão ruim. Não, porque eu achei que era referente ao Tribunal de Contas. Não, não. O Tribunal de Contas é órgão do Legislativo. Sim, sim, sim. É do Legislativo. E para acrescentar essa situação trágica devida pelo Rio de Janeiro, ontem o Tribunal Regional Eleitoral caçou os mandatos do governador Luiz Fernando Pesão e do vice Francisco Dornelis, eles permanecerão no cargo, dependendo ainda de um recurso que será julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Se eles forem caçados, haverá necessidade de uma nova eleição no Rio de Janeiro. Afora isso, o Poder Legislativo com o presidente Pisciani também enquadrado, sendo preso. Quer dizer, não sobrou ninguém no Poder Executivo, do Legislativo e do Tribunal de Contas que tem o dever de fiscalizar as contas dos municípios. Por sinal, é tão flagrante o desembargador mexe que alguma coisa não estava bem no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, ninguém percebeu. Eu estava olhando, sabe nem hoje, o orçamento, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro custa aos cofres públicos por ano R$ 752 milhões, R$ 752 milhões. E o Rio de Janeiro tem 92 municípios. O Rio Grande do Sul, que tem 497 municípios, custa ao Estado, ao Tribunal de Contas, R$ 482 milhões. Portanto, uma diferença de... Um pouquinho mais do que 50%. Uma diferença de R$ 270 milhões. Alguma coisa não estava funcionando bem lá. Armando, o que me parece importante registrar, nós temos questões pontuais. em diversas áreas. Então, eu preciso dizer aqui uma coisa muito importante. Nós temos tribunais de contas que funcionam muito bem no Brasil. Tribunais de contas que examinam as contas, que têm um trabalho sério. Quer dizer, isso é uma questão pontual do Rio de Janeiro. E também vamos ver, houve prisão, aí houve uma condução coercitiva do presidente da Assembleia para depor, não sei se ele resistiu, se houve alguma coisa que determinasse essa condução coercitiva. Então, nós não podemos também tirar disso uma média. Mesma coisa que na área empresarial, está aí um líder da LIDE. Nós temos pessoas que têm problemas. Agora, a grande maioria, graças a Deus, não tem problema. Mas no Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas já vinha com problemas apontados de irregularidades. Essa dinheirama, nesse orçamento de 752 milhões, tinha de tudo, a começar por mordomias. Agora, esta circunstância nos conduz a levantar novamente a questão que diz respeito à escolha dos conselheiros. Se diz, ah, o norte do Brasil, é o subdesenvolvimento, eles estão ainda na era medieval. Não. Os estados do norte do país já determinaram um novo critério de escolha dos integrantes do Tribunal de Contas. É através de concurso. E as escolhas aqui, no estado do Rio Grande do Sul, como de resto, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio. Quer dizer, o Sul Maravilha continua ainda escolhendo os integrantes do Tribunal de Contas dos seus estados através de um critério político, entendendo que o Tribunal de Contas é um foro político de julgamento. Também... Eu discordo. Também... Eu discordo desse critério. Também, eu devo dizer o seguinte. Eu, antes de ir ao Tribunal, eu advoguei muito no Tribunal de Contas. Talvez um período, talvez o advogado que mais atuou no Tribunal de Contas. E eu tive lá, na minha experiência, que era uma experiência rica à época, um trabalho muito bom de conselheiros vindos de concurso, conselheiros vindos principalmente do Ministério Público de Contas, mas também de conselheiros vindos da área política. Trabalho muito bem feito. Me lembro disso. Participava do trabalho no pleno, participava nas câmaras. Então, eu digo, isso também é uma questão, assim, que não dá para fazer tábua raso. Deputada Zila Breiterbach. Eu acho que, continuando esse assunto, nós entendemos, e hoje o presidente dos Tribunais de Contas do Brasil sugeriu, em primeiro lugar, um órgão de fiscalização para todos os tribunais. Eu acho que isso já é o excesso da desconfiança, que nós não somos mesmo pessoas sérias e honestas, porque precisa fiscalizar o que já é o órgão fiscalizador. E ele também sugeriu dois terços, então, dos próprios funcionários do tribunal, concursados, e um terço da área política. Eu acho que o problema não está na indicação, está na forma como se está encarando o serviço público e o dinheiro público. Porque pode que você escolha um funcionário e, com certeza, esse Tribunal de Contas do Rio de Janeiro tinha pessoas concursadas e que se apropriaram, se for comprovado isso, do que não é lícito. Então, terá que se pensar diferente no país. Eu também concordo que seja mais técnico, não tanto político. Mas, aqui no Rio Grande do Sul, nós, eu concordo também com a responsabilidade dos conselheiros naquilo que diz respeito ao Tribunal de Contas. Bom, eu acompanho o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul há 30 anos. Com raríssimas exceções, um julgamento, um outro julgamento que teve um viés político, mesmo os deputados parlamentares, ex-parlamentares que chegaram ao cargo, com pessoas honestas, dedicadas, sérias. Quanto a isso, eu não fiz o julgamento, estou me referindo ao Rio de Janeiro e estou me referindo a casos ocorridos em São Paulo e em Minas Gerais. E eu... Denúncias. E aqui, reconheço que o Tribunal do Rio Grande do Sul é um tribunal que tem uma tradição criada por Flores da Cunha, pelo governador, interventor na época, Flores da Cunha, em 1936, tem uma longa tradição. Inclusive, eu faço aqui uma referência e uma homenagem ao conselheiro já falecido, Romildo Boluzan, que instituiu e teve seguimento nos demais presidentes, Vitor Faccioni, entre outros, de fazer com que o tribunal não tivesse apenas o sentido da fiscalização dos atos das prefeituras e das câmaras municipais, mas tivesse um caráter didático. Porque muitos e muitos prefeitos chegam a esses cargos sem o mínimo preparo, sem o mínimo conhecimento, comendo pela mão dos tecnocratas e tal. Então, os auditores, que são auditores concursados e qualificados, instruem os prefeitos, seus secretários, no sentido de que não comentam que, na maioria dos casos apontados, são casos de erros formais. São poucos os casos em que se configura a corrupção. Eu acho que a preocupação, a senhora citou o nome desse presidente, seria da Tricom, eu acho que é isso. Eu acho que seria, sim, uma espécie de padronizar alguma coisa nacionalmente. Ou seja, que as decisões tomadas pelos tribunais tivessem uma padronização. Seria uma espécie, do nosso caso, do Superior Tribunal de Justiça, que, vamos dizer assim, padroniza, uniformiza a legislação federal. Eu acho que é nesse sentido. Veja, as decisões díspares dos Estados. Opinião do telespectador, o senhor Carlos Chagas e o Proto Alegre. Diz ele, sejamos realistas, qual o Tribunal de Contas que existe e que é sério? Vários são sérios aqui, fizemos a referência ao Rio Grande do Sul. São várias fichas sujas alçadas aos tribunais de contas, país afora? Não, para ingresso, há necessidade da comprovação da ficha limpa, senhor Carlos. Socorro, são desqualificados. Não, não concordo, lamentavelmente. Dessa vez, não concordo com o senhor, senhor Carlos Chagas. Pois não, pois não. Só mostra uma falência do modelo de gestão pública, que atrasado com negócios de conluio, onde só alguns pequenos acabam ganhando e quem perde é toda a sociedade. Então, nós mostramos aí um tribunal que deveria fiscalizar o governo em prol da sociedade e ele estava fazendo negócios em conluio, onde todos estavam ganhando e a única quem perdia era a sociedade. Então, não existe mais, as empresas não conseguem mais arcar com esses custos, porque isso acaba depois vindo diretamente para tributos. Então, nós discutimos muito isso nas entidades empresariais, é esse novo modelo de gestão pública que se acabe com esses negócios, esses conluios, e façam com que tenhamos gestores públicos mais eficientes. Então, esse caso do Rio de Janeiro parece até uma... E também empresários mais sérios, né? Exatamente, é os dois lados. Eu acho que empresários que também, quando o negócio é em conluio, é dos dois lados. Os líderes, alguns líderes empresariais também se corromperam muito e esse modelo de negócio que se teve durante os últimos anos aqui no Brasil está fadado a acabar, porque ou o país vai acabar falindo, como alguns estados já estão em situação extremamente crítica, municípios também. Aí a gente vê também um federalismo, poderia ser o poder maior na mão dos municípios, dos estados, e não só na mão da União, onde fica com o bolo maior, isso acaba gerando uma corrupção maior. Então, acho que tem que ser revisto todo o modelo político para que essas corrupções... O que tem acontecido hoje de corrupção dentro desses tribunais e dentro do meio político seja melhorado para prol da sociedade, nós que pagamos impostos, todos nós. O senhor Eduardo falou em federação, e eu pergunto à deputada Zila Breitenbach a propósito desta novela, que se resume na renegociação, na aprovação do refinanciamento. Eu acho que o governador Sartori e o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, já fazem parte das tripulações, os voos... É o vai e volta, sem parar... E sem resultados. E sem resultados. Novamente, hoje, não foi votado. Houveram algumas mudanças pequenas já nessa proposta. Na questão dos subsídios, foi diminuído um pouco o corte, aquele que era para se fazer, de 20%, parece-me que vai para 10%, mas a proposta não sai do papel, porque ela é uma proposta que mexe também com alguns interesses. E tem que ser discutida uma coisa política, que mexe com uma parte da população, votada por deputados. E está sendo bem difícil essa negociação, e para nós, aqui no Estado, eu considero importante que ela saia logo, para que a gente também possa avançar na pauta do Estado. Por que a pauta não está avançando? Porque temos que ver qual é o resultado, qual é a proposta. Porque senão tu faz leis que não são aquelas colocadas pelo governo federal, e ainda tem que negociar essas leis. Eu vejo com grande preocupação também a negociação que vai criar uma expectativa na população. Ah, se três anos não precisa pagar a dívida, então tem dinheiro, sobrou dinheiro. E não sobrou, o dinheiro não está sobrando, ele ainda vai faltar. Então, nós não podemos criar uma expectativa que a renegociação da dívida vá ser o ponto final da salvação do Estado do Rio Grande do Sul. Ela é o começo de nós termos o entusiasmo de dizer vai sobrar um pouco para investir, que é o que o Estado precisa. A gente anda em todos os cantos, nós estamos com transporte só rodoviário, brigando pela duplicação, por notícias, por apelos ideológicos até, impedindo que a gente faça concessão, porque nós estamos perdendo esse debate. Nós vamos perder. Se faz audiência e ninguém quer, todo o povo reclama que não pode pagar isso, não pode pagar aquilo, é que a sociedade cansou, Burdi. Paga imposto e não tem o retorno do imposto. Então, tem que se negociar, mas a decisão política é feita por homens políticos. E cada um está cuidando onde é que eu vou mexer, se eu posso mexer nisso. É muito difícil votar. E é muito difícil também assumir a responsabilidade do voto, que muitas vezes te coloca numa situação desconfortável com a população. Opinião do senhor Edson Leiria, de Uruguaiana. A JBS será a nova Odebrecht. Quem viver, verá. Desembargador. Sobre essa questão da renegociação, eu gostaria de dizer que tem um... Em 2014, eu fui representando o tribunal numa reunião em que foram os poderes ao Senado. E tive lá a oportunidade de acompanhar, faleceu agora, o senador Luiz Henrique da Silveira. O senador Luiz Henrique da Silveira nos ajudou muito no sentido de concentrar os projetos. E aí, o que se percebeu ali? Essa renegociação vai depender do Planalto. Se o Planalto quer, ela avança. Se o Planalto não quer, ela não avança. Então, isto é muito importante. Ele, na época, nós conversamos, eu vi na época, era chefe da Casa Civil, o ministro Mercadante. E aí, toda a conversa no sentido de votar, de aprovar, eu não dependia da orientação do Planalto. Então, a renegociação passa, eu estava vendo, e ela cada vez será mais difícil. Eu anotei aqui, eu tive ontem o cuidado de ouvir o pronunciamento praticamente na íntegra do ministro Henrique Meirelles. quando ele cortou 42 bilhões e 500 milhões. 10 bilhões e 500 milhões no PAC. 10 bilhões e 900 milhões nas emendas parlamentares. E 21 bilhões e 100 milhões nos gastos dos ministérios. para adaptar a meta. O senhor esqueceu da retirada das desonerações. O que eu acho que foi um tiro no pé. Não, 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 não. Mas está aqui dentro. Ah, já está. Está aqui dentro. Isso aqui é o total. A desoneração, aliás, a reoneração, a reoneração, eu vi até lá a tabelinha, né? A tabela de todas as áreas, né? Com 4,5%, com 3%, o que significava isto. Então, eu digo assim, eu acho que quanto mais passar o tempo, mais difícil vai ficar a renegociação a partir deste cenário. Manifestação do senhor Ayrton Bettinelli e outros telespectadores que vão na mesma linha, discordando da minha manifestação, manifestação do desembargador. Me desculpe, mas o Tribunal de Contas Rio Grande do Sul também teve maus exemplos. Eu diria maus exemplos. Não esqueçamos o que aconteceu, o caso do ex-presidente João Luiz Vargas, que foi deputado, foi presidente da Assembleia Legislativa, que foi apontado num processo, mas não quando estava no exercício do cargo. Volto ao que eu disse no início, né? São, às vezes, questões pontuais. Eu respondo ao telespectador, nós temos isso, nós temos isso. Daqui a pouco vão aparecer também, vão aparecer juízes, aparece, agora, são questões pontuais. Nós temos juízes presos. No universo, vamos botar no universo de 17 mil, juízes, nós temos juízes presos. Não cumprido prisão. Tem. Esse é o nosso corte da sociedade. Senhor Lucian, o senhor Lucian diz que o imposto no Paraguai é de 5% para tudo, e todos pagam. Depois, alguns entendidos querem falar mal desse país. Falamos mal, não falamos mal. Nós apontamos o fato de que o Paraguai é o núcleo do contrabando, do cigarro com fumo estragado, que vem ser vendido no Brasil pela metade do preço, não paga tributos, o uísque falsificado. Mas eles adotaram esta linha da desoneração dos impostos, que tem, inclusive, incentivado empresários brasileiros a transferirem seus negócios para o Paraguai. Estragorde, até eu tive sexta-feira com o presidente do LIDI Paraguai, que esteve aqui nos visitando também, também deu uma palestra na Fê Comércio. Realmente, eles estão fazendo um movimento muito forte para levar as empresas do Brasil para o Paraguai. A Riachuelo, que é uma das maiores varejistas do Brasil, já faz grande parte da produção lá. Eles têm uma infraestrutura muito bem organizada, eles acabam usando o porto de Montevidéu para mandar as mercadorias para a Europa, porque não conseguem mandar pelo porto de Paranaguá, pelos custos. Então, as empresas hoje estão buscando as melhores alternativas para conseguir melhorar seus lucros. Não existe mais como se pagar essas cargas tributárias. E aí, voltando ao anúncio do ministro Meirelles, um dia extremamente triste para os empresários, uma reoneração, falar em aumento de impostos, onde a gente está readquirindo a confiança da economia, tentando fazer com quase 13 milhões de desempregados. Ele acha que o aumento de impostos vai fazer com que as empresas empreguem mais? Está completamente equivocado. Sua excelência. Exato, completamente ao contrário daquilo que a gente precisa é desonerar cada vez mais aquele que gera riqueza e aquele que gera emprego. Mas o que é importante, eu acho que essas desonerações, elas não podem ser pontuais. Tem que ser. Elas têm que ser mais gerais. Tem que ser radicalizadas. Exatamente. Nós tivemos aqui, eu ainda dizia agora para os estagiários lá no tribunal outro dia, eu, quando comecei a estagiar há 50 e poucos anos atrás, eu dizia assim, mas será que eu vou ter que trabalhar com essas guias na época? Talvez o Burdi lembre. O Burdi é muito jovem, com coletoria estadual, coletoria federal, secretaria municipal de fazenda. E eu estou trabalhando com isso há 53 anos. Então, a gente, às vezes, acaba gostando das coisas. E lá a gente tem uma radiografia linda disso, do descaminho, que hoje o grande crime que nós temos não é o contrabando, o contrabando é mínimo. Um contrabando, o que é proibido importar? Algumas drogas, algum armamento pesado, provavelmente, talvez, às vezes, por períodos, alguma coisa na linha de informática, alguma medicação não liberada. 70% do cigarro. 130 bilhões de anos. É, sim, mas eu digo assim, mas eu digo, mas o grande, a grande operação hoje de colocar dentro do mercado nacional sem pagar os tributos é um descaminho. É, o senhor Luciano diz, quem faz contrabando também é o brasileiro, que vai lá e traz mercadoria. Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-RS, Valorização e Defesa da Área Tecnológica. CREA-RS, em Foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, possui mais de 70 mil profissionais registrados. Engenheiros, geógrafos, agrivençores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos e técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança pelo número 0800-510-2563. CREA-RS, Valorização e Defesa da Área Tecnológica. Vereador Moisés Barbosa, eu tenho perguntado aqui, frequentemente, aos convidados de várias áreas, se o IPTU, a partir do ano que vem, vai subir ou não vai subir. O senhor é representante do partido do prefeito Nelson Marquesan na Câmara Municipal. O que o senhor tem a nos dizer? Em primeiro lugar, eu tenho acompanhado aí as várias e várias apresentações do secretário Leonardo Busato. Nosso secretário da Fazenda tem uma tarefa dificílima. Porto Alegre não é uma ilha, então Porto Alegre, na realidade, está numa crise econômica gigantesca. Não tem maquiagem, tenho acompanhado as reuniões. Na Câmara de Vereadores foi o secretário da Fazenda anterior, o secretário da Fazenda atual. E os dois podem ter apresentado números assim com, vamos dizer, uma tabela com uma cor diferente, um formato, uma apresentação, uma interpretação percentual. Mas nós estávamos conversando aqui, está quebrada a Prefeitura de Porto Alegre. São mais de 700 milhões em dívida. Então, quando o prefeito fala, e eu também acompanhei a reunião com o Simpa, do sindicato do município, dos funcionários do município, dos servidores, quando o prefeito fala que poderá ter que, ou atrasar, ou não ter recursos para pagar a folha, nós conhecemos o prefeito Marquesan. Ele não está fazendo... O que eu acho engraçado, e vou responder a questão do IPTU, porque a gente tem perguntado isso para o prefeito, para o secretário Leonardo, o que eu acho engraçado é algumas pessoas acharem que um homem público, no seu primeiro mandato, em frente à capital do estado, Rio Grande do Sul, ele queira ser de propósito impopular. As pessoas acham que ele diz isso por... Não, está quebrada a prefeitura de Porto Alegre. Mas quebrada, quebrada, quebrada. Ele entrou em contato, inclusive, com os empresários, hoje, meio-dia, almoçaram, teve o almoço no Laçador, a Lidia estava presente, e ele está tentando pedir ajuda, teve essa questão na segurança pública, que um grupo de empresários se reuniram para recuperar 100 viaturas, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do estado. Então, quando a gente pergunta isso, o secretário Leonardo, obviamente, está fazendo todo o exercício possível e imaginável para que não se tenha que chegar nessa situação. Realmente, a população não aguenta mais pagar tanto tributo e não ter eficiência e serviço público de qualidade no retorno. Então, a gente pergunta, ele está fazendo os estudos de viabilidade do IPTU, se pôde pagar a Folha até o momento também, por causa do pagamento do IPTU, vai ter que ser feito todo um cálculo, a equipe está debruçada sobre isso. Mas, olha só, é um choque muito grande, Burte, porque essa questão da nova forma de fazer uma gestão pública é uma reforma como uma reforma na casa, da senhora, do senhor. Então, toda reforma causa incômodo, muito incômodo. É um modelo diferenciado. Vamos ser claros, vai ter muita incomodação pela frente para que se possa fazer uma coisa moderna. Na educação, há uma polêmica, mas é simples, não dá para a gente aceitar que os nossos alunos passem de ano sem saber a matéria. Não dá. E quem disse isso é um MEC. Não dá para aceitar que os nossos alunos na quinta-feira não estejam dentro da escola, que sejam liberados. Então, é o seguinte, aí tem pessoas que dizem, mas por que não faz isso o ano que vem? Ou por que não discutiu isso o ano passado? Simples, a administração do ano passado era outra. Não estamos responsabilizando ninguém. Sobre a pergunta do IPTU, o secretário Leonardo está dormindo muito pouco, trabalhando muito. Nós também dormindo pouco. Mas ele é jovem. É, não, mas na realidade, mas na realidade, a resposta, o secretário da Fazenda tem trabalhado muito e a gente tem, a gente está aguardando na realidade que o secretário e o prefeito decidam. E na realidade, vereador Moisés, o IPTU aumenta. Sim, sim, sim. O que os telespectadores, seguidamente, manifestam temor, desconfiança, é de que vem aí uma revisão da planta e que isso determine um aumento muito pesado. Por falar em repasse, noticiei aqui terça-feira passada, terça-feira, agora a última, desembargador, que a situação, e o voto do Rio de Janeiro, a situação do Rio de Janeiro era tão grave que o duodécimo que deveria repassar o judiciário, o valor não atingiu sequer 20%. 38 milhões. É. Do total... Eu acompanho, eu venho a sua coluna, eu acompanho isso. Agora, eu gostaria de dizer uma coisa para o vereador Moisés Barbosa. Eu tenho a impressão que existe um estoque muito grande de débitos, de tributos. Os senhores estão começando, uma administração, aqui é uma experiência de quem eu disse há pouco, lida com isso há 53 anos. Nós temos, às vezes, o Tribunal de Contas aperta o município e aí entram as execuções apressadas, sem os requisitos da chamada CDA, certidão de dívida ativa. A senhora foi prefeita, sabe bem como funciona isso. Então, entram as execuções e o devedor, às vezes, passa todo o mandato da administração discutindo requisitos da CDA. Ou seja, não se discute nem o mérito da dívida. Então, os senhores estão começando, tem todo um período para fazer um belo parcelamento de 36, 40 meses, todos os meses, pinga dinheiro no caixa do município. E mais, e o contribuinte, este, que está se regularizando, passa a ter uma admiração muito grande pela administração municipal. Muitas vezes, os prefeitos não querem fazer esse reparcelamento, porque daí dizem, quem pagou o imposto, pagou, e agora vamos privilegiar quem não pagou. Mas nós temos que dar oportunidade de que as pessoas, tanto assim, no ICMS. Eu defendo que se a... O refaz, o refiz, exatamente. Tem que se dar oportunidade. O senhor Laurindo de Caxias do Sul diz, o Paraguai não vem ao Brasil roubar carros, cigarros, são os marginais, são os brasileiros que utilizam o país vizinho para negócios ilícitos. E pede mais respeito ao Paraguai, país que mais cresce na América Latina. presidente do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais Eduardo Fernandes, presidente do Rio Grande do Sul, o senhor tem um líder, um modelo, que chegou à Prefeitura de São Paulo depois de arrancar com 2% as primeiras pesquisas de intenção de voto e ter um feito inédito ganhar no primeiro turno. E pelo noticiário que eu estou lendo hoje, ele entrou na lista, ele entrou na disputa com Aécio Neves, com Geraldo Alckmin, com José Serra, como possível pré-candidato à presidência da República. O senhor acha que não há muita precipitação nisso? Ou isso pode se concretizar? Acho que há uma certa precipitação, sim. É um começo. Isso mostra, o que mostra aquilo que a gente falou no começo, que é a demanda da sociedade em ter novos gestores, em ter uma gestão pública eficiente. Eu acho que o João Dória, ele é um grande gestor, ele sabe se comunicar de uma forma muito bem, então ele consegue ver as demandas que a sociedade quer. Se falou muito, olha, ele vai governar para os empresários. Na verdade, ele está governando exatamente para a sociedade que não tem dinheiro e isso está sendo o grande diferencial e trazendo a iniciativa privada, que esse modelo eu acho muito importante, muito interessante, que é trazendo a iniciativa privada de forma inteligente para ajudar nas demandas municipais. os empresários estão cada vez mais incumbidos e sabem que devem devolver para a sua sociedade, para o seu meio, aquilo que eles recebem de retorno, porque não adianta eu ter a minha empresa dentro de uma cidade que está falida, que está com insegurança, que tem uma infraestrutura degradada. O que os empresários querem? Eles querem contribuir, participar de uma forma mais eficiente nessa gestão e eu vejo isso que o João ele tem essa capacidade de agregar a iniciativa privada para isso. Acho que é precipitado ainda, mas mostra a demanda da sociedade. Conhecido o resultado das eleições municipais de São Paulo, eu telefonei a um amigo jornalista que integrou a equipe de assessoramento do candidato João Doria e perguntei tem algum segredo ainda para essa ascensão tão rápida e esse convencimento eleitoral. Diz que o segredo não tem segredo e foi muito simples a fórmula dele. Antes de visitar um bairro e ele visitou todos os bairros de São Paulo, a assessoria fez um levantamento completo e profundo sobre todos os problemas daquele bairro. Quando chegava lá os moradores diziam assim mas camarada sabe mais do que nós sobre os problemas e as soluções e foi assim com conhecimento aprofundado sobre a realidade de cada bairro que ele se contrapôs a candidatos já carimbados figuras que usam de muita promessa muita demagogia então esse foi o caminho exitoso o João Doria que usa também agora no exercício mandato prefeito com perfeição os instrumentos do marketing ele se veste de gari ele vai de madrugada aos postos de saúde ele é um ginasta né? Nós nós do ano que vem acho que teremos um cenário semelhante provavelmente um nome que ali por maio junho não seja talvez até semelhante a eleição de 94 a eleição de 94 tinha um perfil em maio junho de 94 e em setembro o candidato ganhou aliás em outubro o candidato ganhou do primeiro turno e ele não estava nas pesquisas mas aí em função do plano real com a população angustiada e penalizada pela inflação disparada pode ter um cenário parecido no ano que vem a melhor dica para quitar o financiamento da casa é o consórcio de imóveis Unicred você pode negociar um desconto no débito e ficar livre dos juros e a Unicred ainda ajuda na documentação informe-se sobre as cartas a partir de 250 belaiais e outros benefícios acesse unicred.com.br barra central rs barra consórcio ou converse com o seu gerente Unicred mais valor para você o senhor João Carlos Fontana de Caxias do Sul e outros telespectadores que mandaram mensagens pedem comentário sobre o fato acontecido com o senador Lazia Martins a denúncia de que teria havido uma altercação com sua mulher um episódio de ordem pessoal mas afinal ele é um homem público algum comentário não sei os fatos como é que estão sendo acho que tem que ter uma investigação para ver o que foi ocorrido mas repudiamos totalmente qualquer violência contra a mulher então isso é dependente pelo acontecido com o senador Lazier se foi ou não foi acho que o repúdio a essa é um problema muito grave que a gente tem no Brasil que é a violência contra a mulher e isso tem que acabar e tem que ser punido de forma austera pela justiça mas acho que não cabe ainda julgar eu acho que deixando especificamente o caso do Lazier é trabalhar na linha de que a violência não deve ser exercida de nenhuma forma e entrar na questão dele é uma questão pessoal não esclarecida para nós que estamos aqui não sabemos o que aconteceu mas violência não é o que a gente pensa que a sociedade tem que estimular eu conheço o Lazier há 35 anos sempre tive no Lazier um colega equilibrado esse entendimento ele tem uma versão a esposa tem outra tomara que chegue é muito difícil eu falo um pouco da nossa experiência seja como advogado seja como magistrado muito difícil a gente opinar sobre uma coisa que acontece dentro do larga e as vezes tem situações em que há as vezes exageros de um lado as vezes exageros de outro e o desembargador agora nós 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 temos campanhas inclusive essa campanha na área do judiciário liderada pela ministra Carmen Lúcia ela se preocupa muito com a violência doméstica no cenário nacional e é um trabalho que está sendo feito muito através dos tribunais e também através das associações de juízo só para não ficar eu único sem falar sobre isso eu tenho uma prática real de não fazer comentário se a gente não tem todos os fatos única coisa que eu posso dizer se tratando não de um homem público poderia ser qualquer pessoa se é verdade se não é verdade não importa é lamentável se foi verdade é lamentável se não for verdade também é lamentável o fato o senhor Emanuel de Novo Hamburgo pergunta e a pergunta só pode ser respondida pelo senhor vereador da bancada do PSTB quero saber se os salários do prefeito de Porto Alegre dos secretários também irão atrasar ou serão privilegiados ótima pergunta queria agradecer a pergunta todos são servidores do poder executivo não abenece e o grande problema e desculpa eu ser assim objetivo na resposta o problema é tu chegar numa administração pública e tu encontrar o diretor de determinada parte da prefeitura que ganha ganhando 15 mil reais e a mesma função e o mesmo desempenho numa outra secretaria e o cara ganha 5 então essa reforma que tanto incomoda alguns de pegar 37 secretarias transformar em 15 enxugar a máquina e fazer essa nova proposta é justamente para que não se tenha privilégio de A, B, C ou D então são dois tetos um teto que é o teto do servidor de carreira tem o teto do prefeito e tem o cargo de confiança que tem outro teto então os tetos serão no salário como diz a lei de responsabilidade fiscal é no salário do prefeito 19 e alguma coisa e o servidor de confiança em 9 o maior esses são os dois tetos e se tiver parcelamento atraso alguma dificuldade de pagamento são para todos os servidores pode nos cobrar isso aí e não respondo nesse momento como liderança do PSDB respondo como vice-líder do governo lamentavelmente não estou localizando a identificação o nome do telespectador que enviou essa mensagem mas eu faço a referência porque ele diz o nome do meu herói hoje é Rolando Valciro Espanhol Juiz Federal do Distrito Federal ele é muito mais que meritíssimo é aquele recém-impossado que foi borracheiro muito mais que excelência já entrou botando para quebrar e é isso aí pobre ele sabe o que é depender da Previdência trabalhar de solo a solo trabalhar na roça ter pouco ou nenhum dinheiro parabéns meritíssimo ele refere a revista Fórum da edição do dia 21 de março de 2017 que trata que tem questões previdenciárias é uma revista muito forte na área previdenciária de qualquer modo ele faz um elogio o fato de ser um estudante pobre e chegar a condição nobre de magistrado isso ocorre com muita frequência até porque não há seleção de ordem econômica ou social muito pelo contrário todos tem acesso todos tem acesso por isso que o concurso é público demonstrou qualidade nas provas inclusive está lá armando na assembleia agora um projeto do tribunal para o poder judiciário em geral magistrados servidores funções delegadas a questão também das cotas de negros e partos e agora no Pampa Debates chegou o momento do engenheiro momento do engenheiro oferecimento CENG sindicato dos engenheiros nosso maior projeto é você atenção engenheiro você sabia que o plano previdenciário CENG previdência obteve um rendimento de 23,5% em 2016 superando a maioria dos investimentos é isso mesmo em tempos de incertezas é hora de garantir o seu futuro por isso você precisa conhecer o CENG previdência um plano moderno ágil e rentável e que cresce a cada dia por outro lado em matéria de saúde e bem-estar o plano CENG Unimed é a melhor opção do mercado para os engenheiros e seus familiares com mensalidades diferenciadas e qualidade inigualável o plano de saúde do CENG já conquistou a preferência de mais de 11 mil beneficiários que agora contam também com planos regionais para Caxias do Sul Bagé e Santa Rosa se você já é sócio do sindicato dos engenheiros parabéns se ainda não é associe-se e aproveite essas e as demais vantagens e benefícios exclusivos sindicato dos engenheiros nosso maior projeto é você deputada Zilá Breitenbach tenho acompanhado as sessões como sempre faço por dever profissional e vejo que o painel eletrônico do plenário tem se movimentado muito pouco quando é que os projetos quentes entrarão em pauta e por que o governo está empurrando ou pelo menos a base governista que a senhora integra estão empurrando tanto eu acho que a causa principal é a renegociação da dívida com a União porque existem alguns projetos que terão que serem inseridos outros que poderão até serem analisados com mais tempo não com uma urgência tão grande mas eu sempre acho que deveríamos votar e também tem uma insegurança do governo de ter o número de votos mas a maior preocupação é com a renegociação da dívida o que que vai ter que mudar há necessidade de alguns ativos serem colocados na negociação o que que vamos fazer então é uma questão de ser discutida nós temos no projeto um dos projetos é a questão da CES o GAS e a CRM vai haver a exigência do governo federal ou nós podemos encarar um plebiscito eu o meu voto é que não há necessidade de plebiscito porque nós vimos que a CESA que nós tiramos essa obrigatoriedade do plebiscito está sendo negociada armazéns que estavam sendo depredados ou então totalmente imobiliados com nada acontecendo parados estão se colocando está havendo negociações de áreas do governo também com para construção de presídios e negociações bem avançadas já com alguns municípios doa uma área X e a empresa vai construir o presídio nós temos que agilizar a parte de investimentos na segurança na saúde na educação e se a gente não faz nenhuma mudança se nós continuamos naquele modelo que tudo tem que ser discutido eu tenho uma preocupação burde por exemplo estamos discutindo as concessões eu tive numa audiência e outras aconteceram que eu não podia onde existe uma discussão muito forte não queremos pedágio não não é não querer pedágio queremos pedágio num valor mais acessível nós estamos sujeitos a perder algumas duplicações que já são empurradas por um segundo lote porque ficamos discutindo não temos estrada a população está morrendo muito nas estradas o transporte tem um custo muito grande viram a mobilização da 116 386 e nós estamos sujeitos a perder a toda essa construção possível porque ficamos discutindo que não queremos menos pedágio eu concordo não queremos então tudo é assim ali na assembleia também vai ser uma discussão muito forte mas nós temos que fazer algumas mudanças muitas delas terão que ser feitas e o governo está esperando para incluir nessa proposta enquanto isso a assembleia trabalha nas suas pautas funcionam todas as comissões eu mesmo dia 10 tenho uma comissão com uma audiência pública sobre biodigestor que é um assunto que está vindo com muita força então a gente está trabalhando e não está votando como você diz muita coisa vamos agora ao quadro saúde com o doutor Gilberto Schwarzman boa noite eu sou o professor Gilberto Schwarzman sou especialista em oncologia alguns dos senhores poderão dizer mas esse professor Schwarzman é otimista demais ele tem falado sobre câncer com um olhar de felicidade de onde é que vem esse otimismo não é mesmo os senhores e senhoras não tem ideia de como o tratamento do câncer tem avançado nas últimas décadas hoje a medicina aprendeu a separar melhor os tipos mais ou menos agressivos de câncer oferecendo tratamentos mais adequados para cada pessoa em particular quando eu me fornei em medicina por exemplo as leucemias e linfomas eram tumores fatais na maioria dos casos o câncer do testículo que atinge sobretudo adultos jovens entre 20 e 40 anos era quase uma sentença de morte pois esses tumores hoje são altamente curáveis e as coisas estão melhorando também para os demais tipos de câncer há tratamentos hoje eficazes e disponíveis para a maioria dos tipos de câncer que eram considerados muito difíceis no passado como câncer de intestino estômago ou mesmo pâncreas converse sobre isso com seu médico muito obrigado doutor Gilberto Schwarzman que honra a medicina do Rio Grande do Sul e do Brasil verdade o desembargador Rines Trindade seu colega do tribunal parabeniza pelo programa manda um grande abraço a todos os participantes muito obrigado ao desembargador e amigo Rines Trindade devolva ele um abraço um abraço nosso trabalha na área criminal trabalhou inclusive na assembleia também é um colega um colega que foi foi juiz da vara de execuções criminais com atuação brilhante que eu acompanhei o senhor Carlos Pereira diz aquele jovem que caminhava rapidamente nas belas propagandas eleitorais hoje se encontra paralisado do belo discurso de nova gestão já se fala da velhaca prática de passar ao contribuinte o ônus da incompetência falar em aumentar IPTU ou recalcular valores venais não será tolerado se não tinha competência não deveria se candidatar vereador Moisés faça a defesa do prefeito na realidade a gente ouve muito isso só que a política mais antiga não é essa né a política mais antiga é mentir esconder maquiar dizer esconder as contas eu no início aqui se falou muito do tribunal de contas eu não posso deixar de falar no dia de hoje inclusive fiz uso da tribuna sobre isso o prefeito pediu o tribunal de contas para fazer todo o processo da tarifa de ônus do tribunal de contas acompanhar desde o início o prefeito externou os índices de tarifa num site para o cidadão entrar e opinar e no momento que ele clicava calculava a tarifa na opinião do cidadão então assim o tribunal de contas acompanhou só concluir da linha de gasto o tribunal de contas acompanhou hoje a gente distribuiu né o tribunal de contas não teve nenhum apontamento não houve nada para a questão da tarifa do ônibus então assim não há meia transparência então se o prefeito disser algo que não agrada é a verdade nós temos que decidir se a gente quer aquela forma populista aquela forma de agradar agradar e só se preocupar em agradar e não falar a verdade ou dizer a verdade o que o prefeito vem fazendo não é mais do mesmo o prefeito de Santa Maria Jorge Pozobon também criou um site que fica clara e transparente todo acompanhamento da composição da tarifa do transporte público em Santa Maria senhor Arli Aguiar Ribeiro diz sabe-se da crise em nosso país e a capital não fica fora disso o IPTU de Porto Alegre será um grande desafio do prefeito Marquesan mas não podemos esquecer que essas revisões dependem de aprovação da Câmara sim na realidade a gente tem vários tarefas a gente está dividindo a liderança o líder do governo Cláudio Janta eu estou na vice-liderança do governo diariamente a gente tem conversado mas há um clima muito bom na Câmara de Vereadores muitas pessoas muitos pares nossos de diferentes partidos compreenderam que a população o cidadão contribuinte não aguenta mais que tem que ter um novo modelo existe um clima favorável de discussão propositiva independente de partidos a gente ainda se depara e eu preciso usar esse importante espaço que cede a nós para dizer o seguinte existem ainda pessoas disseminando inverdades por exemplo sobre a questão do esporte o enxugamento da máquina as vezes tu pega e tira o status de secretaria mas isso o status de secretaria não significa acabar com o serviço então eu preciso dizer se alguém está aí na ponta reunindo pessoas nas praças pessoas de melhor idade dizendo que vai acabar a ginástica na praça se virar um departamento nenhum serviço público será extinguido mas a tarefa é muito difícil ao ponto de um prefeito chegar ao seu sindicato e dizer olha se não tiver nada de novo a gente não conseguir resolver nós não vamos ter dinheiro para pagar a folha não é parcelar Gurd ele foi na reunião disse não tem como está aqui o caixa o secretário Leonardo também tem de forma aberta e transparente mostra todos os problemas financeiros então na realidade assim sobre essa questão a gente tem lá na câmara se for um projeto hoje a gente tem um grande debate a contribuição de todos os partidos que a população escolheu mas a gente tem um clima muito bom de um número grande de vereadores de vários partidos vários blocos independentes que estão fazendo proposições para que a gente tenha uma cidade de volta nos eixos com as suas contas saneadas e que a gente possa arrumar para uma cidade mais segura com maior desenvolvimento etc muito bem nos fale um pouco sobre a LID presidente A LID hoje é o maior grupo empresarial do Brasil são 1.800 empresas filiadas essas 1.800 empresas elas correspondem a 52% do PIB nacional o LID ele está em 16 estados do Brasil e 15 países já no mundo o propósito é o propósito é discutir com o poder público discutir fazer com que a iniciativa privada possa fazer negócios e trabalhar numa melhoria para a sociedade então é uma entidade multissetorial que não trabalha apenas com o setor trabalha com todos os setores da cadeia produtiva e o objetivo maior é esse é poder discutir com o poder público e com os seus pares uma melhoria do ambiente econômico acho que o último assunto do programa Eduardo Cunha condenado a 15 anos de prisão por corrupção lavagem e evasão de divisas opiniões desembargador mexe o senhor tem alguma limitação não pode falar sobre sentença mas eu digo assim é o cenário que nós vivemos hoje isso nos entristece muito eu gostaria de não precisar julgar questões de improbidade eu gostaria de não precisar julgar questões de corrupção de lavagem de dinheiro de fornecimento de medicamentos de fornecimento de tratamentos gostaria de ficar exatamente na minha competência modular mas nós infelizmente temos que tratar disso e as vezes até para oferecer as pessoas a saúde a vida a segurança pessoal nós temos que decidir questões que estão fora então esse é um caso eu não conheço o processo o processo se desenvolve agora dele em Curitiba porque ele perdeu o foro privilegiado essa é uma outra questão para se debater está esse cenário nós estamos eu estou aqui até fiz uma anotação nós teremos o abril vermelho com a lista do Janot e também com o julgamento do tribunal superior eleitoral o abril vermelho tome nota vamos agora ao ponto final ponto final oferecimento produtos Gimo qualidade comprovada FCDL apresenta que comércio o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas ponto final do desembargador Francisco José Meixe alegria grande de voltar ao Papa Debates com este com este elenco seleto né deputada Zilá Abraite Barro vereador Moisés Barbosa o líder Eduardo Fernandes e sob o comando de quem nos inspira nos anima todos os dias né seja na atividade no tribunal seja na academia seja no dia a dia o grande jornalista Armando Bout muito obrigado ponto final da deputada estadual Zilá Breitenbach também agradecendo essa oportunidade burde na companhia do Eduardo do Moisés o desembargador dizer que eu queria ressaltar um fato que eu considerei fundamental tivemos essa crise da carne fraca a gente tem que parabenizar a rapidez com que o ministro assumiu todo o debate puxou para si chamou o debate para si e resolveu e claro que estamos no comando do que poderia ser uma tragédia muito grande para o Brasil eu vou pedir vereador Moisés Barbosa que no seu ponto fenólogo o senhor nos diga porque que no seu gabinete existe a identificação vereador Moisés Barbosa maluco do bem onde é que nasceu essa identificação muito obrigado pela pergunta da mesma época que eu quando trabalhava com o Antônio Rolf admirava ele ia todos os dias a taxação e a sua era a primeira folha por causa do Renatão e por causa da Renato Bons querido estimado colega e amigo isso então na realidade naquela época umas 20 anos atrás a gente reuniu uma série de pessoas e fundamos uma rede de ação social chamada malucos do bem que começou de uma experiência que tinha terminado do Carl Lopes autor do Fala Fechada também seu espectador telespectador e a gente começou a fazer esse trabalho sobre drogas gravidez precoce então a malucos do bem nasceu aí e no ponto final só agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que nós temos confiança em todas as reformas que estão sendo feitas passaremos momentos difíceis mas acreditamos muito na condução da prefeitura ponto final de Eduardo Fernandes presidente do LIDE dizer que é uma honra estar aqui o seu convite armando com essa bancada tão qualificada desembargador deputado Zilá vereador Moisés e dizer que nós precisamos convocar a criatividade da gestão pública que é o que tem sido feito pelo pelo João Dória nosso fundador ex-presidente que está trazendo um protagonismo da iniciativa privada e colocado baseado no trinômio segurança saúde e educação chegamos ao final do Pampa Debates agradeço a participação dos ilustres convidados agradeço a sua companhia a seguir notícias com o charme de Vera Armando e logo depois atualidades Pampa muito obrigado mais uma vez tenham todos uma muito boa noite Pampa Debates oferecimento GBUX previdência e seguro de pessoas a proteção certa para a sua família Unimed Porto Alegre cuidar de você esse é o plano e biscoito Zezé carinho que vem de família E aí E aí